Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo na Rua Conceição. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. É um kitnet estúdio, todo pintadinho, entrada para o ar-condicionado aqui embaixo da janela, uma janela com uma vista bem ampla, do outro lado você tem a estalagem também, bastante verde, está ali a Baía de Guapara, a localização aqui é muito boa, está pertinho do shopping, deixa eu mostrar pra você, tá pertinho do Niterói Shopping, que é aquela torre grande ali, o Plaza também fica aqui perto, e se você tem toda essa parte central aqui de Niterói, bastante comércio. É um quarto, sala, cozinha e banheiro, aqui é o banheiro, sanitário com caixa acoplada, ducha elétrica, a pia, aqui é o lado da cozinha, cozinha já tem até uma geladeira e um fogão, tem também pia, torneira com filtro, e aqui ó, é legal, isso aqui são duas caixas de águas que ela faz um armazenamento de água, porque mesmo que acabe a água no prédio, você ainda tem aquelas duas caixas de água ainda, com água pra usar, isso é muito legal. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas antes eu quero te convidar a clicar aqui embaixo, nesse botãozinho azul, e agendar com a gente uma visita com um dos nossos corretores que eu tô a dar. Tchau, tchau.